O meu ícone da felicidade Aconteceu, ficou aqui dentro guardado A timidez não deixou expressar O que sente por ti, o amor ainda é seu Lembro das conversas pelo telefone Então simplesmente você vai e some E o apaixonado sonhando com o amor pudesse acontecer E esse teu desejo tá me enlouquecendo Sou louco por você e não quero perder tempo Eu não vivo sem você A proteção de tela Papel de paredes sempre te vejo Tão bela Agora o amor me perdoou É de verdade Você se tornou meu ícone de essa sua felicidade Você se tornou meu ícone de essa sua felicidade Papel de paredes sempre te vejo Tão bela Agora o amor me perdoou É de verdade É de verdade Você se tornou meu ícone de essa sua felicidade São bagulho Sei que não foi por acaso Eu te reencontrar Muito tempo depois tudo aconteceu Ficou aqui dentro guardado A timidez não deixou expressar O que sente por ti O amor ainda é seu Lembro das conversas pelo telefone Então simplesmente você vai e some E o apaixonado sonhando com o amor pudesse acontecer E esse teu desejo tá me enlouquecendo Sou louco por você E não quero perder tempo Eu não vivo sem você Eu não vivo sem você Eu sou de tela Papel de paredes sempre te vejo Você é sempre tão bela Agora o amor me perdoou É de verdade Você se tornou meu ícone de essa sua felicidade Virou um ícone de essa sua felicidade Virou um ícone de essa sua felicidade Estela, estela Papel de paredes sempre te vejo Tão bela Agora o amor me perdoou É de verdade Você se tornou meu ícone de essa sua felicidade Tão bela Agora o amor me perdoou É de verdade Você se tornou meu ícone de essa sua felicidade Tão bela Tão bela Agora o amor me perdoou Me perdoou vai te pegar também Você se tornou Meu ícone de essa sua felicidade Maravilha 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 Maravilha